Olá amigos do canal Chate Paraíba, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente está aqui no distrito de Roma, pertinho de Bananeiras, 9 quilômetros de Bananeiras A gente veio mostrar aqui para vocês o distrito, porque nós já temos vídeo aqui no canal desse distrito A gente passou aqui para mostrar para vocês onde é que a menina Ana Sofia desapareceu, né? Mais de 12 dias aí ela desaparecida, como vocês estão acompanhando nas redes sociais E também na TV aberta aí de todo o país, é esse caso Então segue aí para a gente conhecer esse local A gente não vai fazer entrevista com ninguém, mas apenas mostrar para vocês aqui no canal, ok? Então se você gostar aí desse, conhecer esse local, aí deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha Então um abraço, então quero mandar um abraço também para o vlog da Paulinha Paulinha, que é nossa amiga também inscrito no canal, que está acompanhando esse fato Todos os dias ela está vindo aqui filmar e mostrar informações Então vamos lá E aí amigos do canal Chate Paraíba Estamos chegando aqui no distrito de Roma Fica a 9 quilômetros de Bananeiras Aqui no Brejo, paraibano É... Dias chuvosos É, dias chuvosos Dá para perceber aí Nós já temos vídeos aqui na... Desse distrito Hoje a gente vai passar aqui Pra ver aqui, ó É... Onde a menina Ana Sofia É que desapareceu há... Mais precisamente são 12 dias hoje Se não me engano faz 11 para 12 dias E ela morava aqui nesse distrito É um distrito pacato Distrito que não é tão pequeno Tranquilo E vocês... Como vocês estão acompanhando aí na rede Na rede... É... Naquela zona nacional Muitas reportagens daqui Então esse... Esse aqui era a área dela O caminho que ela percorreu Né... Percorreu antes do desaparecimento Por aqui Ela costumava passar E... É... Por aqui por perto A casa da... Da menina Então vou mostrar aqui pra vocês A gente não vai fazer... Reportagens Ou conversar com as pessoas A gente tá mais... Passando, mostrando o local É... Pra quem não conhece aí Tá fora Distrito de Roma Essa escola Se eu não me engano É a escola que ela estudava E a casa dos pais É... Deve ser por aqui, ó Fica próximo à escola Ó... Então aqui tem... Bombeiros aí São... Foram mais de 400 e... Aliás, são mais de 450 mil... É... Bombeiros envolvidos aí Nas buscas Por Laminé Sofia, né... Nos primeiros dias É... O pessoal fizeram Busca aqui pelas matas É... Até um barreiro aqui Ele foi... Esvaziado Em busca da... Informação Então aqui, ó... Como vocês veem a rua Essa rua aqui não é calçada É... É... Bem... Bem esquisito A gente não vê gente na rua Também que tá chovendo Então são várias informações São várias conversas Sobre o desaparecimento da menina E até agora nada Mas em breve, se Deus quiser Vai ter um bom desfecho aí Quem sabe encontrar a menina com vida aí Né... Se Deus quiser A gente vai passar aqui A gente tava passando aqui próximo E resolveu filmar aqui pra vocês É... Conhecer mais ou menos aqui o... O local Essa é a casa dela, ó Essa casa verde Aqui, ó A casa dos Pajela Tá fechada Acho que aqui, Cali Nessa casa verde É a casa... A casa de Ana Sofia Tá fechada Eu acho que as pessoas Devem ter saído aí Pra... Porque o assédio da imprensa É grande, né... É muito triste Mas são várias informações Desencontradas É... A polícia fala que Existe... É... Divergência aí No depoimento dos familiares Das pessoas envolvidas Mas a polícia tá trabalhando E existe também Falsas informações É... Nesses casos Sempre aparece alguém É... Que ouve uma coisa E modifica aí A... Modifica A história E atrapalha Chega atrapalha Chega atrapalha O serviço aí da... Da imprensa Ó Do outro lado Ali é É a parte do distrito Que vai lá pro cruzeiro de Roma Que nós tínhamos ido lá E aqui Essa parte é bem esquisita Né... Ó Aqui Deixa eu ver aqui na frente A gente consegue fazer a curva aqui Olha, é bem esquisito mesmo aqui, ó Então vamos botar aqui Pode ser que aqui não Ou... Deixa eu ser aqui na frente Tem um lugar pra gente dar uma volta Que é muito ruim É, tem ali Então vou aqui Uma área esquisita Difícil acesso essa Então, pessoal Essas imagens aí Talvez não fique tão... Tão boas, né Embaçado Porque Hoje é muita chuva aqui Dia... A semana foi bem... Bem chuvosa Mas hoje... Hoje tá... Olha, é muito... Muito amado Muito plantação Muita plantação de... De banana É o mesmo tosso E eu sei que muitos aí de vocês Estão acompanhando o caso aí É... Pelos jornais E a gente torce que tem um desfecho Feliz Que essa menina Apareça aí Viva Né Depois desses dias todos São... São muitas Muitas informações Muitos É... Um fala uma coisa Outro fala outra Né Mas a polícia tá... Eu acho que Essas informações Essas... Essas coisas que chegam até a polícia Chega a atrapalhar aí Eu... Acho não Atrapalha Atrapalha Mas eu confio na... No trabalho aí da polícia Na inteligência Geralmente eles... Eles estão juntando aí É... Depoimentos Aqui atrás É... Aqui atrás O assunto foi esvaziada Eles pensavam que essa menina Tinha... Aqui atrás Tinha... Ó pessoal Queria mostrar pra vocês Aqui Essa barragem Foi a barragem que foi esvaziada Porque pensava-se que a menina Tinha se jogada aqui Mas... Não encontraram Deixa eu ver Eu acho que foi essa barragem aqui É isso mesmo Mas não foi encontrada Como vocês podem ver Tem muita chuva hoje Chovendo E as buscas continuam aí Os bombeiros A polícia Trabalhando Investigando Pra ver se encontra O desaparecimento Da... Da menina Ana Sofia Então a gente torce aí Pra que Dê tudo certo Então pessoal Essa aqui Ó Mostra ao lado A casa aí Da vizinhança Realmente é bem esquisito Então o pessoal aqui Tá passando Esse... Esse distinto Que é bem pacato Bem calmo Tranquilo Mas Nesses dias aí Tá passando por Grandes Tribulações Tu tá acompanhando Raquel também? Tô Acabando E algumas chalsas Notícias De que apareceu Que apareceu Uns dizem uma coisa Outros dizem outra Então essa é a casa da menininha Aqui ó Ela tava brincando Era a outra né Era a casa Era aquela lá Não era aquela Já me perdi aqui Tá saindo embaçada Olha é muito mal Esse era o Era Esse aqui era o caminho Que ela fazia Desculpa aí pessoal Tá ficando ruim as imagens Porque Tá chovendo E Antônio ali conversando Antônio tá também Esse era o caminho Que ela fazia Pra Sozinha Ir pra casa da amiga Ela ia comprar lá Naquela Na barraca Na venda Ela ia sozinha Ó aqui a escola Que ela estudava Que ela estuda A gente diz que ela vai aparecer Com vida Amém E aqui é a equipe de Equipe de bombeiros Aí que tá trabalhando Tá embaçado Não limpou Pera aí Aqui vamos descendo Será que esse foi o pai da minha? Não Não Ele é bem parecido Né? Como que se fosse Mas se não estivesse chovendo Eu ia descer aqui Entrevistar as pessoas aí Entrevistar não Perguntar Mas Não vale nem a pena Você Se bem que Não é esse meu foco É mostrar mais O ambiente aqui Pra vocês Porque Com certeza Aqui tá todo mundo É aperreado E muitas informações Aí já foram repassadas Então aí Os helicópteros Ficando aí Na primeira semana Mas é o campo É o campo E aqui é ruim Viu Então Fim pra cá Eu vou mostrar mais Vou mostrar em outros lugares Aqui Que pena Que quando a gente Veio pra cá De manhã Não estava chovendo Mas agora A tarde Começou a chover Mas é Acho bem bacana Esse Esse distrito Olha Esse aqui É a Picha que leva Até a cidade Belém Pirituba Aqui vamos Entrar aqui Aqui vai pra O Cruzeiro de Roma Que nós já temos Vídeo também No canal Minhas imagens Devem estar bem Péssimas aí Mas é chuva Chuva com força E onde passou No mercado Que a menina Foi ou que eu não vi Era lá na frente Lá Na entrada Eu pensei que tinha sido Nessa rua aqui Porque a reportagem Fez Naquele pé de jamba Eu pensei que tinha sido Aqui nessa rua Essa aqui Eu acredito A principal Que a gente vai ir Eu vou parar aqui Tem um cavalo Meio doido ali É o que? Cavalo Mas tá segurando Tá segurando Tá soltando Vai Desculpa aí É Ele Se irmão ali Ele segura muito É Se ele se irmão Com essa cordinha Ele dá uma Um coice Aqui vai para o cruzeiro Cruzeiro de Roma Conhece, Raquel? Não Não fui É muito bonito lá É um ponto turístico É bonito E lá a gente tem uma vista Bem bonita Ver cinco cidades Aqui da Paraíba Mas chovendo assim Muita neva Não dá pra ver Eu ia dar uma Uma paradazinha E perguntar O pessoal aí Como é que tá aqui O movimento Aí Olha Não tô conversando ali Querer participar Mostra ele Calinha Ele e Raquel Olha ali Nossa amiga Raquel É Raquel já tem vídeo Com ela aqui no canal Quando a gente filmou Cochichola E Gujão E Gujão Aquela que tava na Era a câmera Ah E Antônio ali E Antônio Oi Antônio Bonitão Um aninho né Fez Foi ontem Fez ontem um aninho Dia 15 De junho Né filhão Os 16 Ontem 15 Ele fez um aninho Little little Olha só Que pena rapaz A gente escolheu o dia mais Vai no inverno O dia chovendo Mas foi uma semana Todinha de sol Mas tá Trabalhando É A gente foi Trabalhando A semana E ontem Final de semana A gente tá vindo Ontem no sábado Mas Antônio tava Doente né Oi Tava com febre Chegou a 39 De febre E a gente Às vezes a gente Tá demorando Colocar vídeo No canal Pelo tempo que a gente Não tem do trabalho E agora com o Antônio Quando a gente Organiza No final de semana Nas férias Ele tava ok Mas voltou Voltou a trabalhar Ele adoece muito Porque ele fica no Bessaro E adoece muito A gente não tem viajado Pra filmar Porque a gente Na verdade Quer ir pra o sertão Filmar Cidades inéditas Que a gente não foi ainda Olha o pé de gel Ó o pé de gel O oficera Repórter já que Enfrentou esse pé de gel Por isso que eu pensei Que era Carroeira aqui É Isso aqui É o distrito De Roma Mas pra lá Tem outro local De dado Que tem um outro nome Esqueci o nome Do local Que é outro distrito Também Que é bem longe Pra chegar Vem todas as estacas aí Vocês lá são gorduras Ó bem Nossa Vou até aqui na frente Sete Todo mundo nesse carro Tá começando né Antônio Hoje a gente não vê nem Hoje é domingo Assim a gente passa tudo Dentro de casa Deixa eu ver Não vê nem casa Porque passa muitos turistas Por aqui Pra visitar o cruzeiro Mas eu acho que Na parte da manhã Então vou voltar Não vou aqui Até aqui na frente Pra gente ver Ó o cruzeiro ali Raquel Lá em cima Ó a igrejinha Tá vendo Tá uma nevoeira lá Se não fosse Se não tivesse A gente ia lá Sei lá Se não tivesse chovendo Porque não dá pra ver Muito não Isso valeu a pena No dia de sol É Ó a plantação aqui É bonita aí De cebolinha e alface Cebolinha e alface Cebolinha e alface É alface E cova As covas também Deixa eu voltar aqui Ó pessoal A gente tá vindo aqui Pra outro local Essa parte aqui Eu nunca tenho passado Eu creio que vai sair Ali embaixo Na picha Vai sim Já tô vendo Esse carro Passando na pistola Então rapaz A gente torce aí Pra que Essa semana Esse caso tenha desfecho Que seja Um desfecho Que todo mundo Espere E às vezes as pessoas Comenta aí Faz comentários Faz julgamentos Sobre as coisas Mas É só Deus aí No comando Pra Que tudo dê certo É isso aí Então a gente vai passar aqui Mais uma vez Aqui na frente Ó Do distrito Essa é a parte principal Não tem A pista Tem o comércio Aí A picha Essa é a pb Eu não sei Que pb é essa Mas Tem aqui É quando tem o comércio Lanchonetes Ali ó Pousada é essa? Poxo E a pousada Sim Eu não sei Onde era a pousada Não sei se ele passou Isso aqui é a pousada Do poxa É uma pousada Aqui Tava investigando Ó o restaurante Então acho que é a nossa A gente passou aqui Muita chuva Era por aqui Que ela vinha Na verdade Era por aqui Não Deixa eu ver Não sei se a gente não vê direito Era por aqui Acho que essa venda aqui É que ela vinha Era Era Ou ali Era ali na frente Parece Ali ó Aquela mercadinha Isso Então o pessoal aqui Deve estar Ansioso Não só o pessoal daqui Como todo mundo aí Do Brasil Que Esse caso se resolva Então mostra aí De lado Que eu vou achar E é que a gente passou Aí nessa parte Tem mata aí Pra O bombeiro aí Já Vasculharam essa mata Aí com cachorros E continua Né No trabalho de logística É É É Muito E aqui 9 quilômetros Pra Que a pista Tá ruim Não estava tão ruim Assim Daqui a 9 quilômetros A gente chega na cidade De De Bananeiras E Roma Faz parte Do distrito Nós temos Vídeos Inclusive daqui Desse Desse local Que é bem bonito A gente passou aqui Num dia Que não estava chovendo Ó Tem muitos buracos Tá ruim demais A pista E vai ficar pior Ó Nossa Ó É Churro Minha Inverno Aqui De Nobre Esquece O Então pessoal A gente vai Encerrando aqui Com vocês Que a gente tem que Driblar aqui Esses buracos Baixando a atenção É Isso aí A gente não vai Dessa vez até Bananeiras A gente vai entrar aqui E vai passar lá No Nosso sítio E depois vai seguir Pra casa Então um abraço A vocês Fica com Deus E brevemente A gente está Voltando aí Com as cidades Do sertão Agora eu quero ir pro sertão Conhecer a cidade do sertão É isso aí Minha gente Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Até a próxima Tchau Tchau